E olha a informação que chega agora, informação urgente, o gerente de um posto de combustíveis foi preso em flagrante hoje à tarde por fraudar e furtar gás natural. Eita! Bom, o posto é um que fica na Calógeras, área central de Campo Grande, e o gerente foi levado para a delegacia, além do posto ter sido fechado, né? É lacrado aí, Luan Martins, tá com o delegado do caso, volto com você, Luan. É isso, viu, Rodrigo? Essa ocorrência aconteceu na tarde de hoje. Esse gerente, então, ele foi preso por furto e também por fraude de gás natural e, como você disse, esse posto, ele foi fechado. Como que esse gerente, ele fazia, Rodrigão? Ele manipulava o medidor de gás encanado, ele então utilizava um dispositivo para obstruir esse maquinário, que era o medidor, em determinados momentos do dia. Com isso, o gás que passava, então, pela tubulação, ele não era contabilizado para o pagamento. Quem realizou, então, essa prisão, né, Rodrigão, foi a DECOM, que é a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. E a gente vai conversar ao vivo com o doutor Reginaldo Salomão, que participou dessa ocorrência. Doutor, eu começo te perguntando como que vocês chegaram até esse posto. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rodrigão. Nós tínhamos a informação do setor técnico da MS Gás da diferença de volume. Foi efetuada uma primeira manutenção e a diferença permaneceu. Então, periciando o equipamento, nós descobrimos, então, que ele estava sendo fraudado, que ele estava sendo destruído. Então, a gente passou a monitorar o local, porque nós tínhamos a fraude, nós tínhamos a subtração, mas nós não sabíamos quem era o autor. Aí, a gente colocou o agente monitorando o local de forma discreta, né, e até participando de uma das manutenções. Nessa data que foi possível individualizar com luta, verificar com absoluta certeza, né, que era esse senhor que foi preso, e ele que, após a saída dos técnicos da MS Gás, ele travava o sistema de funcionamento, né, impedindo que o gás fosse contabilizado. Ele foi preso em flagrante ali no momento em que ele confessou. Depois, aqui em sede da delegacia, na presença do advogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio. Mas ficou bem caracterizado, porque a gente monitorou o local o tempo todo, e ninguém além dele entrou ali. Doutor, ele já tinha envolvimento em outros crimes? Nós não conseguimos descobrir, ele é do estado de São Paulo, em tese a documentação apresentada por ele é verdadeira, mas a gente vai seguir na busca dessa informação. De alguma maneira, os motoristas, eles foram, eles também tiveram, se prejudicaram com essa ação? Não, os motoristas não, mas os demais postos de gasolina sim, porque segundo o levantamento feito pelo PROCON, ele conseguia vender, em razão dessa manobra, o gás, 23 centavos mais barato que todos os outros demais. Então, na realidade, ele concentrou ali, isso além de ser uma concorrência desleal, também prejudicava a ampliação do sistema de GM, né, porque outros postos de outras localidades não haviam interesse em iniciar essa atividade, porque estava tudo concentrado nele, em razão desse preço que ele conseguia praticar. Doutor, e agora ele vai responder por qual crime? Ele vai responder por furto mediante fraude, que é um crime apenado de 2 a 8 anos de reclusão, né, tem a questão do crime continuado, que a gente vai tentar provar na tramitação do inquérito policial, e amanhã ele será apresentado ao juiz das custódias, e a gente espera aí, ao final, a condenação para que sirva de exemplo aí, porque isso é um crime que a gente já viu que ocorre em outros estados da federação, mas que traz um prejuízo muito grande para o comerciante, para aquele proprietário de posto que é o Néstor, e que batalha aí para prestar um bom serviço à sociedade de suma-togrossense. Doutor, o posto, ele está fechado? Tem algum risco de explosão? Tinha algum risco de explosão esse tipo de ação? Você alterar sistemas de segurança e medição sempre traz um risco, isso sem dúvida, né? Mas a MS Gás, no tocante ao GN, ela tomou todas as providências, então a entrada do gás que chegou ao posto foi lacrada. Ele já estava sem combustível. Se eu vejo bem, o negócio de vender gás nessa situação era tão lucrativo que ele estava até abrindo mão de vender etanol e gasolina. Então é isso, viu? Doutor, obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Então é isso, Rodrigo. A DECOM, então, conseguiu prender esse suspeito. A gente lembra que esse posto fica na região da Calógeras. Ele continua fechado. A nossa equipe de produção entrou em contato com a MS Gás, que disse que não vai comentar sobre esse caso. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? Pelas informações, que história, hein? Que história. Parabéns aí, a DECOM, o doutor Salomão. Parabéns pela atuação mais uma vez, tá bom? Parabéns. Parabéns.